Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado dia 17 de abril e o mês está indo embora pessoal, sério, o mês está indo embora, graças a Deus né? Então hoje é sábado, tá tudo nublado, daqui a pouco eu mostro o tempo pra vocês, até chuviscou, já trouxe algumas plantinhas pra dentro, mas já vou devolver lá que parou de chover E pessoal, como eu falei pra vocês né, no finalzinho do último vlog, eu não limpei minha casa ontem né, porque viamos de madrugada, estava com muita dor na minha coluna né Só que agora eu tô bem gente, tá doloridinha ainda né, mas tô bem graças a Deus, então hoje eu vou dar uma limpada na minha casa Eu ia fazer faxina, mas não, não vou ficar, como é que fala, me esforçando muito né, mas eu vou limpar bem a minha casa hoje Já passei de novo meu gelzinho, tô com o maior cheiro de geló gente Ai meu Deus do céu, mas é só assim né, mas é que vocês estão vendo, eu tô com muito serviço Ai deixa eu ajeitar aqui, vocês estão vendo né, que na parte do ateliê tem bastante serviço Então eu tô ficando muito tempo sentada e eu não estou me alongando né, isso que é o problema aí de muitas artesãs né, não se alongar Então agora eu vou ter que começar a fazer isso sabe, deixar um período de uma ou duas horas e levantar e dar uma esticada no corpo né Porque olha, complicado gente, dor na coluna é complicado né Então eu não vou fazer faxina tá, eu só vou limpar a minha casa mesmo E então eu não vou ficar me esforçando muito né Agora é cedinho ainda, meu marido foi trabalhar E eu vou começar aqui pela sala gente Aqui graças a Deus tá arrumadinho, ó, tô tão gostoso meu ateliê Então agora eu vou varrer todo o chão, vou esfregar, vou limpar, daí eu vou pro banheiro No banheiro eu vou pra cozinha e o quarto eu vou deixar por último Porque o quarto lá eu vou pedir, tão dormindo ainda né, vou pedir pra Sofia organizar pra mim as roupas e tal E ela troca a roupa de cama, então o quarto eu vou deixar pra ela hoje né E daí daqui a pouco eu já tenho que fazer almoço, não é mesmo? E eu ainda quero gente, eu ainda quero trabalhar um pouquinho hoje Né, tô nesse ritmo aí frenético de trabalho, eu já tô querendo trabalhar de novo É, terminar a sacolinha né, que eu comecei ontem Mas com calma, não é mesmo? Então é isso pessoal, que esse sábado, que esse final de semana seja abençoado e muito produtivo Não é mesmo? Então, bora lá ver o que vai acontecer nesse sábado Olha esse tempo gente Mas por incrível que pareça, não está tão frio Que esses dias tava sol e tava frio Hoje não, hoje só tá assim, ó Tá gafado, sabe? Eu acho que vem chuva mesmo por aí, ó Ó, tá ventando, mas bem pouquinho Ai meu Deus do céu, cheio de roupa estender Mas bora lá né gente, vamos trabalhar Que esse tempinho é gostoso, né? A gente não fica tão suado Bora trabalhar povo E quem é que já acordou? Felipe, tudo desgadeiado, Felipe? Dormiu bem? Uhum Nej, bom? Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tá, então eu já vou esfregar aqui Dá a vassoura pra mim, por favor Já vou esfregar Força na peruca Bora lá Tchau 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 Pessoal quase finalizando aqui Vim mostrar o jogo de tapete Que eu ganhei da minha irmã Gilmara Que teve a Mariana E vocês sabem que ela tem um canal Aqui no Youtube né Já falei várias vezes pra vocês E olha só gente Aqui não tá dando pra ver direito Mas essa cor é linda Olha só Daí vem dois tapetes Olha esse ponto Aqui ó Com lacinho Esse daqui é do vaso Do vaso E mais um tapete aqui Então agora que meu banheiro tá limpinho Vou colocar lá no banheiro E aí eu só tô terminando o almoço O marido já tá aqui ó Na missão de fazer tempero Gente olha só quanto alho Olha que maravilha Então agora eu vou ali Colocar Ele fica todo tímido Filmando Quem vê pensa Que é muito tímido Deixa eu colocar lá gente Vou pôr lá no banheiro agora Os produtos de limpeza Estão tudo aqui ainda pra guardar Mas o banheiro tá limpinho Tivemos um acidente de percurso ali Caiu ó O chuveirinho Tem que arrumar Vou arrumar aqui Gente já mostro pra vocês Aqui pessoal Esse tapetinho aqui Ela faz pra colocar na pia Mas como meu banheiro Não tem box ainda Então eu use ele aqui fora E olha só que bonitinho Que lindo né Azul Esse porta-papel higiênico Também gente Ela que faz E tudo isso daqui Tem lá no canal dela Ela ensina a fazer Essas Ai meu Deus Esqueci o nome disso agora Nossa Esqueci o nome disso aqui Square Com squarezinha Vários modelos de square E olha só que lindo Essa cor aqui É o verde água Que eu amo de paixão Tem o conjunto dele também Só que eu tirei pra lavar né Então olha só que bonito Então olha só Se você gosta aí De De pecinhas assim Crochê Ela faz E ensina lá no canal Tá bem Esse modelinho É mais simplesinho né Mas ela faz uns Uns com florzinha Com square Que lindo né Pessoal Começou a chover Pedra Não sei se vai dar pra ver Olha isso Chufu 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 Olha como é que é isso Pedrinha Tá chorando o carro Tá quebrando no carro Tá quebrando no carro Lá dentro Dói o ver Sapo cururu Sapo cururu Tá desmanchando Puxa com tudo Puxa com tudo Não Aí não dói Aqui tinha pozinha Ai 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 Vai tirar o bigode Puxa Puxa injetável Não dói Aqui Mas só só Atenção Atenção Que é o meio de energia Felipe Tá bom pra você ficar No cinema Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Chegou a boa Com pedra Faz horas Era gelo né Faz horas que eu não via Chegou com pedra Eu via assim Pela televisão A Sofia nunca tinha visto Chamei ela pra ver aqui Ela nunca tinha visto Agora eu vi Você tinha que tirar Isso daí Perto do Quer que eu me puxa Não Deixa puxar Nem parece Várias Um negócio Tem que ser filmado Oi pessoal Passando pra finalizar O vlog de ontem Nem voltei Aqui falar com vocês Mas ficou muito tarde E vocês viram Que da chuva Eu pulei lá Pra Sofia Com a máscara Quem não assistiu A minha live Deve estar se perguntando Nossa mas Que sem sentido Eu perdi Algumas Algumas filmagens Que eu fiz Então Desculpa pessoal Mas Pra quem assistiu A minha live Viu que a Sofia Passou uma máscara No rosto Devido a algumas Coisinhas Que estão saindo Aqui na testa E foi bom Eu gostei O resultado Pela primeira vez Até que saiu Um pouquinho Tá com a testa Um pouco mais lisa Tá tenso Gente Com 10 anos Tá com a testinha Cheia de cravinhos E bolinhas Não sei se chega A ser espinha Mas enfim Então depois Depois daquela chuva Gente Eu não fiz mais nada Imagina só Chuva Forte Casa limpa O que nós fizemos Todo mundo de baixo Cobertor E bora assistir Assistir filme Aí já viu Não gravei nada Porque não fiz nada Só fiquei assistindo Aí voltei só A noite mesmo E E é isso pessoal Me desculpa Perdi algumas filmagens Mas tá valendo Então É só passando mesmo Pra finalizar Já vou começar O dia de hoje Que é domingão Tá ensolarado Já tô lavando roupa Enfim Já tô fazendo muita coisa Tá Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado De passar o sábado aí comigo É Beijo a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau E agora